Erev Tov pessoal, Erev Tov, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Como estão vocês nesta tarde? Estão me ouvindo direitinho? Espero que sim, eu venho ter uma pequena conversa com vocês, porque a sabedoria é revelada para que ela seja compartilhada, ela não é revelada para que aquele que recebeu a revelação faça uso da sabedoria apenas para si mesmo, mas a sabedoria quando é revelada pelos céus, ela é revelada para ser revelada ao povo, para que o povo se aproxime mais da sua própria luz e também do Criador, não é verdade? Então, quando nós recebemos a revelação da sabedoria, imediatamente nós temos que publicá-la, para que as pessoas tenham acesso à revelação da sabedoria, certo pessoal? Então eu passei aqui a tarde meditando, e há poucos momentos atrás eu recebi a visita do Tzadik Nistar, daquele professor escondido, aquele professor invisível, que vem para revelar os mistérios da Torá Sagrada, e eu recebi uma grande revelação, uma coisa tão profunda, mas tão profunda, tão profunda pessoal, que eu pensei comigo, não é possível que eu guarde esta revelação por um dia inteiro, é preciso que eu fale sobre ela agora mesmo. Então eu resolvi fazer aqui esta pequena live, faz tempo que eu não venho aqui, né? Então eu resolvi fazer aqui este comunicado para vocês e compartilhar esta pequena porção de sabedoria. Hoje vocês não vão me ver no vídeo, né? Vocês vão ficar olhando aqui o meu grimório, né? O meu caderno de anotações sagradas, onde as revelações da sabedoria são anotadas. Eu quero começar então, primeira questão, né? Falando do encontro de Moisés com o anjo Metatron na sarça artente. Claro que isso se trata de elevação espiritual, de alcançar níveis elevados de consciência. Neste caso, a consciência da sefirabiná na árvore da vida, que é chamada então de sarça ardente. Aonde então Moshe, nosso mestre, encontrou então o anjo Metatron, que havia sido enviado pelo divino para instruir nosso mestre Moisés de abençoada memória. Se vocês procurarem no Facebook, se vocês procurarem no nosso blog, vocês vão descobrir que eu já publiquei como a alma de Moisés foi criada e como a Torá foi inserida também na alma de Moisés. E também já revelei qual era a metade angélica da alma de Moisés, nosso mestre. Então, o que acontece é o seguinte. Que Deus então ordenou ao anjo Metatron, o anjo da face, né? Em hebraico, sar a panin, o anjo das faces, na verdade, porque panin é plural, né? O anjo das faces, as faces referem-se, né? As faces da árvore da vida, que são chamadas de patzofim, faces, rostos, né? Quando as pessoas perguntam quantas faces Deus tem, quantas faces o divino tem, Primeira questão é que a palavra face não existe no singular na Torá. Não aparece a palavra face no singular na Torá. Toda vez que a Torá fala em face, é usada, né? Fanei, né? Que é plural bíblico hebraico, ou panin, né? Referindo-se sempre a faces, rostos e nunca, nunca face. Porque as faces são as esferas, são as sefirotes da árvore da vida, que são chamadas de patzofim, rostos, faces, muito bem. Então, o sagrado bendito seja ele, enviou o anjo Metatron para que conduzisse Moisés às regiões celestiais. Em meio ao som de música celeste e cantos, ele ordenou que ele também chamasse 30 mil anjos para servir como a guarda corporal, 15 mil à direita de Moisés e 15 mil à esquerda dele. E era um terror, por quê? Porque os anjos respiram fogo, a respiração dos seres dos céus é fogo. E Moisés temia ser consumido pelo hálito dos anjos. Imagina só o terror. Se você acredita que já viu o terror aqui nesse mundo, né? Então, meus queridos, não, você não viu o terror aqui nesse mundo. Moisés contemplou o terror porque ele estava cercado pelos seres dos céus e os seres dos céus respiram fogo. O hálito dos seres dos céus é fogo. Então, Moisés estava com medo, né? Muito medo, muito medo mesmo, né? Então, ele perguntou a Metatron, quem és tu? E o anjo Metatron respondeu, eu sou Enoque, filho de Iarete, teu antepassado. E Deus me encarregou de acompanhar-te ao seu trono. E Moisés, então, hesitou porque ele estava com medo, dizendo, eu sou carne e sangue e não posso olhar o semblante de um anjo. E Metatron, então, transformou a carne de Moisés em tochas de fogo, seus olhos como as rodas da Mercavá, sua força, né, como a força de um anjo e sua língua em chamas. E ele o elevou, ascensionou aos céus, né? Com uma comitiva de 30 mil anjos, protegendo Moisés, né? Estando à esquerda e à direita dele, né? Bom, aí nessa subida, Moisés vai passar por todos os sete céus e ele vai conhecer todos os mistérios dos sete céus, né? Até chegar no topo de tudo isso. Quando Moisés chega no sétimo céu, que ele vê, então, as raiote, a kodeshim, os animais sagrados, que sustentam o trono de Deus, né? O trono de Adonai, o trono do sagrado. E ele também viu o anjo Zagzagel. Ele também viu o anjo Zagzagel. O príncipe da Torá e da sabedoria, que ensina a Torá em 70 mil línguas as almas dos homens e, a partir de então, acalentam os preceitos contidos nela como as leis reveladas por Deus a Moisés no Sinai. Deste anjo com chifres de luz, o próprio Moisés aprendeu todos os mistérios das dez acerções que nós conhecemos como os dez mandamentos, né? Mas, ok. Chegando lá, evidentemente, houve oposição nos céus porque os seres dos céus não queriam dar a Torá a Moisés. Porque a Torá, que foi criada, né? No princípio da criação, estava na posse dos seres dos céus e os seres dos céus não queriam dá-la a Moisés. Houve oposição. E Moisés, então, teve que disputar com os seres dos céus a posse da Torá. Mas ele só fez isso depois que o divino, o sagrado, abençoado seja ele, lhe garantiu salvo conduto de que ele não seria consumido pelos hálitos, né? Pelas falas na discussão com os anjos porque os anjos respiram fogo. Imagine, então, Moisés discutindo com os seres dos céus a posse da Torá. E Moisés, então, tecia um argumento e os anjos respondiam ao argumento de Moisés respirando fogo. Que coisa! Incrível e maravilhosa! Mas, então, eu estava aqui meditando, né? Meditando e meditando e meditando quando o Tzadik Nistar, o meu professor escondido, veio para me revelar um profundo segredo. E ele encheu a minha consciência, a minha alma deste segredo. A primeira questão, né? E eu vou, então, abrir aqui o que eu havia notado, né? Assim que eu voltei dessa meditação. Muito bem. Então, é o seguinte, né? A Torá, na posse dos seres dos céus, não continha as nossas histórias. Ela continha as histórias dos seres dos céus. Ela não continha as nossas parábolas. Continham as parábolas dos seres dos céus. Mas a Torá, que foi criada no princípio da criação do universo, e através da Torá todas as coisas foram criadas, também contém as histórias de todos os universos, de todos os mundos, de todos os seus seres. Está contida nas palavras da Torá. Mas, então, se a Torá, ali na posse dos seres dos céus, não continha as nossas histórias, as nossas parábolas, como foi que Moshe, então, argumentou com os seres dos céus para obter a posse da Torá para nós, fazendo com que, então, por causa deste mérito, né, dessa disputa com os seres dos céus que Moisés teve, fez com que o divino descesse sobre o monte Sinai, ardendo em chamas com a Torá, né, na mão dele, ardendo também em chamas com 60 mil miríades de anjos, conforme está escrito, né, no Terrinim, capítulo 68, verso 18, né, que quando o divino desceu o monte Sinai, milhares e milhares de carruagens celestes vieram junto com o sagrado, a montanha foi arrancada do chão, ela foi levitada sobre a cabeça dos israelitas e foi então virada de ponta cabeça com um pico para baixo e o divino colocou os pés na base da montanha, né, conforme está escrito no Midrash, então como foi que Moisés argumentou com os seres dos céus para obter a posse da Torá para nós, né, Moisés estava casado com o discípulo, lembra disso? Eu já expliquei, já revelei sobre esse mistério e Tzipora, né, cujo nome significa passarinha ou pássaro, né, contém as mesmas letras da palavra de serufá, que é permutar, permutar, mudar as letras de lugar para revelar os seus segredos e os seus mistérios, né, e foi assim que Moisés argumentou com os seres dos céus para obter a posse da Torá para nós. Moisés permutava as palavras da Torá e mostrava aos seres dos céus, aos anjos, aonde na Torá estava escrito sobre nós, seres humanos, entendeu? De forma que os anjos se impressionaram com os argumentos de Moisés, nosso mestre, né, e então eles deram a posse da Torá a Moisés para que Moisés trouxesse a Torá para nós. Lembrando que eu já revelei e já falei sobre isso, que a Torá é o instrumento dos céus, né, é o instrumento dos seres dos céus que foi dado a nós, por isso que a Torá é divina e por isso que a Torá contém todos os nossos nomes, as nossas datas de nascimento, todos os eventos que vão ocorrer no mundo estão codificados na Torá, o passado, o presente, o futuro de todos os universos está contido na Torá. e foi assim então que Moshe, nosso mestre, né, obteve a posse da Torá para nós, porque ele permutava instantaneamente as palavras da Torá e mostrava aos anjos, aos seres dos céus aonde a Torá estava falando de nós, seres humanos. E assim, né, Moisés argumentou, né, com os seres dos céus, né, a... vencendo esta disputa, é... apontando, né, que os dez mandamentos, na verdade a palavra não é mandamento, né, as dez acerções, né, continham, né, situações e fragilidades essencialmente humanas, que não tinham real relevância para os anjos, que não pecam, que nunca foram escravizados no Egito, né, que não estão sujeitos à idolatria, à tentação, à cobiça, não sofrem qualquer cansaço e não exigia deles um dia de descanso. Então, nesse ponto, Moisés ganhou a disputa porque ele mostrou que ali estava falando de nós, seres humanos, né, permutando as palavras da Torá e mostrando aos anjos que nesse ponto ela estava falando de nós, seres humanos. e assim, Moisés ganhou a disputa e nós recebemos a Torá. Então, foi isso que o Tzadik Nistar, né, professor escondido veio para me contar e eu anotei aqui e isso parece psicografia, né, você está vendo aí que parece psicografia, né, fica até difícil ler, né, mas aqui eu anotei, né, onde está escrito a Torá que ela não continha as nossas histórias, né, no literal, no bichate, nem as nossas parábolas. Ela continha as parábolas dos seres dos céus e suas histórias, né, para obter a Torá para nós, Moisés teve que permutar suas letras, né, e palavras e mostrar aos seres dos céus que ela continha também as nossas histórias, as nossas parábolas. E foi assim que Moisés obteve a Torá para nós. Foi desta forma. Foi isso que me contou, né, o Tzadik Nistar, que eu não vou revelar a natureza nem a identidade desta alma que me visita para revelar os segredos da Torá e eu resolvi, então, imediatamente, né, vir aqui e contar para vocês este mistério, né, que os céus bendito, né, sejam os seus habitantes e bendito seja o sagrado, abençoado seja ele, permitiu que nós mortais, né, alcançássemos, né, a revelação deste mistério. Está aí. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Compartilhem este vídeo. mostrem este vídeo para os vossos amigos, para os vossos queridos, para que eles saibam que não foi fácil obter Torá para nós, né, em meio a uma discussão, a argumentos cavalgando, né, faístas, centelhas de fogo, que os anjos respiravam. Uma boa noite para todos e até uma próxima oportunidade. Razá! E lá! 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 Amém. Amém.